Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre essa questão aí da jornalista Patrícia Campos Mello. Aliás, eu já falei sobre essa questão em alguns momentos anteriores, mas eu queria aprofundar essa discussão. Eu acho que a história começou lá com o Hans Viver, quando ele depois na CPMI das fake news. Você sabe que a CPMI das fake news é a própria fake news, não é uma CPMI. Quem disse que a jornalista tinha o assediado foi o Hans Viver. Ele precisa apresentar provas das suas afirmações. Com certeza ele precisa. Se ele falou isso, evidentemente que a jornalista Patrícia Campos Mello deve apresentar contra ele uma queixa e transformar isso numa denúncia, quem sabe numa ação judicial. Ela não pode abrir mão disso, já que ela se sente ofendida. Agora, tem muita gente tomando as dores dessa jornalista. Já vi o presidente da Câmara tomando as dores, já vi o presidente do Senado tomando as dores e vejo principalmente esses maus elementos do PT. Os maus elementos do PT são os que mais tomam as dores. Agora, qual é o objetivo de se falar tanto sobre isso, quando essas pessoas não se indignaram no momento em que o ex-presidente Lula fez um discurso político no velório da dona Marisa? No momento em que ele acusou a dona Marisa de ser responsável pelos crimes de que ele próprio é responsável no caso da Lava Jato, naquela história lá do apartamento, naquela história lá do sítio de Atibaia. Ninguém ficou indignado quando ele disse Mulheres de grelo duro, vocês mulheres... E depois criaram a história lá. Eles próprios criaram de que isso era uma coisa do Nordeste. De que mulher de grelo duro é uma expressão... Mentira! Uma expressão nordestina. Aqui no Nordeste não tem negócio de mulher de grelo duro, não. Que negócio de mulher de grelo duro é porque é mulher valente. Conversa fiada, mulher valente é mulher mesmo valente. Não tem nada de grelo duro. O máximo que se tem é aquela música do Luiz Gonzaga, que é a música... Paraíba masculina, mulher macho sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho sim senhor. Você deve conhecer. Ninguém ficou indignado quando aquele... A pedelta chamada Zé de Abreu disse que o fato de ter vagina não diferencia o fascista, não torna um fascista humano. Quer dizer, seria a Regina Duarte uma fascista e portanto desumana e portanto cruel e etc. Ninguém se indignou com isso. Logo ela, que até pouco tempo era tida como a namoradinha do Brasil, inclusive para eles. Sabe qual é o grande problema desse debate aí? A jornalista Patrícia Campos Mello. O grande problema desse debate é porque a Folha de São Paulo e ela, Patrícia Campos Mello, mentiram para a sociedade brasileira e mentiram para os seus leitores. Para sustentar a campanha do Fernando Haddad em 2018, em outubro de 2018, quando lançaram ali uma matéria dizendo que a empresa Iacos, marketing digital, que essa empresa teria sido contratada pela campanha do Bolsonaro para fazer disparos em massa de WhatsApp, que isso iria caçar a candidatura do Bolsonaro. Depois, vai ser o impeachment do Bolsonaro e agora estão dizendo que vai ser o impeachment do Bolsonaro porque ele fez uma ofensa muito grave contra essa mulher. Ela não está sendo tratada como mulher ou cara pálida nesse episódio. Ela está sendo tratada como jornalista. O que está se questionando é sua conduta como jornalista. Com relação ao Hans River, resolva-se ela com ele. O problema deles dois lá. Eu acho que o que tem que se defender é a liberdade de expressão. Elas mentiram duas vezes. Mentiu na matéria e mentiu agora na CPI, na CPMI, na história da repercussão em torno da CPMI, quando disse que a matéria foi publicada em dezembro. É mentira. Essa matéria foi publicada em outubro. Quem é que não lembra do Haddad com o telefone na mão dizendo olha meu apresado amigo do Ministério Público Federal, ligando o Ministério Público Federal, mentindo, propaganda política. Nós estamos aqui para dizer que o Bolsonaro fez, foi descoberto agora. A discussão é essa. Essa é a discussão. Não é negócio de mulher, porque é mulher, a discussão é a mentira do jornalismo. Esse pessoal merecia a extinção como partido, porque eles mentem o tempo todo. Eles não apenas roubam, eles mentem o tempo todo. Mentem, inclusive, para eles mesmos. Eles mentem tanto que chegam a acreditar na própria mentira. Olha, esse país, hoje, ele está vivendo um momento muito complicado. Porque as pessoas não querem admitir a realidade. Se você é adepto de Bolsonaro, aí diz, não, vamos aqui atacar o PT. Se você é adepto do PT, vamos atacar o Bolsonaro e vamos mentir. Aí o presidente fica se defendendo e tudo o que ele diz é levado às últimas consequências na imprensa. Nada do que ele diz quer dizer que esse homem não tem importância nenhuma. Um homem que foi votado por 60 milhões de pessoas, praticamente. Porque foi 58 milhões e tanto de brasileiros que votaram na eleição dele, no segundo turno, sem praticamente fazer campanha, porque ainda tentaram matá-lo com uma facada. Aquele Zé Bispo, Adélio Bispo, do PSOL. A discussão, no meu ponto de vista, não é essa história de mulher macho, não. Não é essa história de mulher de grilo duro, não. Não é essa história de assédio sexual da jornalista em cima da suposta fonte. A história aí, sabe o que é? É a mentira. Se deve pedir rigor. É para que o jornalismo que se faz nesse país seja um jornalismo sério, que verdadeiramente informe as pessoas. E não minta para as pessoas com a tentativa absurda para desinformar a sociedade brasileira. Eu, como jornalista, digo para vocês que me sinto profundamente envergonhado. Todo mundo sabe, quem acompanha o nosso canal, o que é que eu penso no jornalista, não precisa ser isento, não. O que ele precisa é ser verdadeiro. Ele pode ter sua preferência política, ele pode advogar, inclusive, pelos seus partidários, pelos seus políticos de preferência. Mas ele não pode fazer da notícia o palco do espetáculo, da infâmia, da mentira e da covardia. A notícia, ela é intocável. A notícia, ela só pode ser técnica. Ela só pode ser feita ouvindo-se todos os lados. Fora isso, não é notícia. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, ative as notificações, o sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, além da notícia. Valeu!